Vamos ver se ele vai querer entrar. Começou a partida agora. E parece que alguém era o player mesmo. Não sei quem é. Se é o Malak. Ou o Cenorax. Mas começou. Já começou com bastante pressão do Duke. Ali na frente. Já deu um E. Em cima do Pig. Quebrou o joelho. Agora o Birizinho vai tentar fazer a cesta. Vamos ver. Ih, não. Errou. Oh, meu Deus. 30 metímetros. O Malak o Duke pulou na grade. Ficou sem vida. Se matou. Agora ele vai cantar de novo. Vamos ver se ele vai conseguir. Ih, não. Meu Deus. São boa ali. Não sabia o que eu estava fazendo. E acabou errando. Lá vai o Duke. Dando um janto muito baixo. Isso. Nem assim que eu sei. Vamos ver o Birizinho agora. Passou por trás. Ih, não conseguiu fazer. Agora o Duke. De novo. Pulando muito baixo. Nem assim. Fazendo a cesta. De novo. Vamos ver se ele consegue fazer mais uma. Não, errou o Jump. Meu Deus do céu. Eita. Deu um era ali no Birizinho. Alguém matou na 12. Agora é a vez do Birizinho fazer a cesta. Não. Tomou um era ali na boca da cesta. Esqueceram a Intel. Deixaram ali. Vai ser. Que isso. Ele errou o Jump. Meu Deus. Agora sim. Não sei se o que ele está puxando a Escape Plane. Quando ele pula. Vai tomar a mini crit da B12. Vai piorar só a situação. Porque B12 já é nojenta no B-Boff. O cara vai puxar a Escape Plane ainda. Vai ficar pior ainda. Agora o Duke pegou a Intel. Vamos ver. Caraca. Ele está pulando muito errado. Não é assim mesmo. Ele está do mundo. Fazer a cesta. Vamos lá. Lá vai o Duke. E pega a cesta de novo. Não está tendo muita dificuldade. Birizinho pulou. Puxou a Escape Plane. Não conseguiu fazer. Morreu. Como eu disse. Ele tomou um mini crit ali. Perdeu noventa de vida. Sei lá. Oitenta no B12. Com um tiro de doze só. Não estava nem tão perto. E aí. Vamos lá. Lá vai o Duke. E a cesta. 7x2. O time azul. Tupi game. Lá vai o Duke de novo. E é cesta de novo. Agora o Birizinho pulando. Puxou a Escape Plane de novo. E agora é cesta. 3x3. Lá vai o Duke pulando baixo. De novo. E é cesta. A gente não tem muita dificuldade ali. O time atribulou pra finalizar os 23 grados. Acabou sobrando intel pra eles ali. Agora o Duke pulou pra botar pressão já em cima do respawn e matou ali o Benzinho. Mas ficou com 7 de vida e conseguiu matar o Pigzinho aqui. Agora lá vai o Brizinho que tá com 100 de HP e nossa, bela erra do Duke. Nossa, o Brizinho matou 2 em uma roca só. Agora tá 9x4. E o Duke se matou ali na grade, acho que eu não vi a vida que ele tava. Agora o Brizinho pulou pra intel e puxou o Kplan e fez a sexta. 9x5. Agora lá vai o Duke e fez a sexta. Muito fácil. Tá faltando a atenção ali do time do The Ball For All. E eles vão focando, não sei se é o Malak que tá ali já dentro. Ele tá pulando e botando pressão neles e eles esquecem do cara que tá com a intel. E aí de novo o Duke fez a sexta. Tem dificuldade. Lá vai o Duke pra intel, pulou na grade e não conseguiu fazer, pulou muito baixo. O Brizinho com 12 de vida ficou parada ali, acho que foi digitar no console aqui. Abertura não conseguiu. Abertura não conseguiu. Agora os dois do Tupi muito miados. O Brizinho pulou, tá com 50 de vida não vai dar pra fazer. Lá vai o Duke de novo. Pulou e... Errou. Bateu com a cabeça no ar. E aí voltei, vamo lá. Ai fio da puta, eu tô ficando sem saliva já. Então eu tenho que comer, né? Doze a seis já? Sim, é. Cara, esse brisinho é doente, cara. Eu tô puxando essa escape plane, tá tomando essa escape plane. Seja em parcial, coroa, que seja em parcial. Não pode xingar os players. Foi mal. Esse brisinho tá puxando escape plane, desde nisso tá tomando mini crit, mano. Enfim. Olha lá. Lava ele de novo. Consegui. Ele só faz isso. Fica vendo. Youtube pula baixinho, olha lá. E ele faz a sexta. Ficou pronto. Lá vai alguém. Alguém vai fazer a sexta. Não fez. E se aquilo não pulou, ele tá com a sexta. É, produção. Temos um problema. O jogador alguém está usando disciplinária e action. Iiiiiiii. Aí. Aí desclassificado, hein? Desclassificado, hein? Desclassificado, hein? O que tem é esse? O que tem é esse? Caralho, nego. Nego não leu o tópico do camping, né, cara? O que tem esse, ô carai? O que tem esse, ô carai? Eu não vi ele usando não, cara, é o que, é o chicotezinho? Responde, ô câncer. Foi, é, chicote sim. Ah, ele não usou isso aí, velho, eu não vi ele usando, ele nem puxou a, nossa, 1, 2, 3, sim. Voltando ao jogo, fica de olhando alguém pra ver se ele já tirou a arma, o Duke já fez a sexta aqui no dia 8, time do Tupi, o Birizinho puxando a escape plane. Helio. Caraca. Os caras usando tudo errado. Estou tensa, estou tensa. Quê? Entendi. Já tá falando, pra língua ali. Próximo fastcamp não vai ter assim não, velho, velho, se tiver vai a gente classificar, né? É, acho que aí tem que prestar atenção no topo lá, né, cara? Pelo amor de deus. Isso porque eu canto, sei lá, demorou semanas pra começar. O que é isso? É. 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 Bom, continuamos os problemas técnicos e a gente tenta resolver o item da rapaziada aí. Já tá vinte a nove, tá tomando onze minutos pra acabar. Talvez, talvez agora sim né, que seja o primeiro jogo acabar com colocar, é, 25, 25. O Pig Gaming não tá tendo muita dificuldade nesse game. Agora só botar o Entel ali pro Pig, vamos ver o que ele vai fazer. Pulou e pulou. Tomou um era e foi dominado, o Brizinho não sabe o que tu faz, puxou a escape. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para de puxar essa arma filho. Agora ele fez. Agora ele fez. O Duke foi pra sexta em vinte e um a dez. Já tá, já passou uns nove minutos e a gente já tá vinte e um a dez aí. É. Um jogo mais rápido que os outros, pelo menos. Eita. Vinte e dois. Vinte e dois a dez agora. Nossa, diferença de doze no placar mano. Lá vai o Duke, vão ver o que ele vai fazer. Que que é isso mano. Caralho. Ele manda um foda-se pra você. High level B-ball aí mano. O Brizinho não para de puxar essa arma cara, eu aguento. Proc. Imparcial cara. Normal. Vamo lá, faltando. Lá vai o Duke. Dois sextos aí, agora faltando uma. Front point. Match point. O Brizinho faz mais um com front point. Meu Deus do céu. Lá vai o Duke, setenta de vida. Pulou três de vida e errou. E isso, ele pulou pro outro lado. Pois vai com o outro lado errado. É a pressão mano. Lá vai o Brizinho de gameplay de novo. Luke pra fazer a sexta e é. Acabou GG. Vinte e cinco a onze. É o mais rápido aí do... É. Do camp até agora. Do Peer Sports vinte e cinco a onze contra o Basketball For All. GG, Basketball For All eliminado do camp. Agora sempre Pepeca contra Dark Viado. Viadão. Tupi... Tupi Gaming agora avançando pra próxima fase. Parabéns Tupi Gaming. Isso aí, vocês são o Peek. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai... Vou lá pro meu...